Este acidente aconteceu por volta das 20h nesta noite de sexta-feira na PR-280 entre Vitorino e Renascença. Informações dão conta de que o condutor do Ford Car acabou saindo da pista e capotando após ser fechado por outro veículo que acessou a rodovia repentinamente. O carro ficou totalmente destruído após o acidente. Equipes de socorro foram acionadas para socorrer o motorista que ficou preso ao cinto de segurança. Felizmente ele não sofreu ferimentos graves.